Tem batata e queijo em casa? Faça essa receita! A criançada vai adorar! Em uma panela, adicione 3 batatas picadas e coloque água até cobrir. Acrescente sal, misture e deixe cozinhar por 15 minutos. Transfira para um recipiente e amasse muito bem. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Adicione 2 colheres de sopa de coentro, pimenta calabresa a gosto, orégano a gosto, sal, pimenta do reino, 3 colheres de sopa de mussarela e 2 colheres de sopa de amido de milho. Misture tudo muito bem. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Unte as mãos com óleo e em seguida, modele a massa dessa forma. De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Depois, corte com a espessura de aproximadamente 1 dedo. Coloque sobre o papel manteiga e leve para o congelador por 30 minutos. Em um recipiente, adicione meia xícara de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de água, pimenta do reino, sal a gosto e misture bem. Passe as batatas nessa mistura e depois na farinha panko ou farinha de rosca. Se tiver alguma dúvida, acesse o nosso site e veja o passo a passo detalhado da receita. Acesse agora com o link que está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Frite em óleo quente até dourar dos dois lados. Eu quero mandar um grande abraço para Maria de Lourdes de Paraíba e para Alba Silva de Recife. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! Experimente fazer essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a criançada vai adorar! Um beijo e até a próxima receita! Legenda por Sônia Ruberti